Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa quarta-feira para a gente conversar aqui sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então, está chegando aqui pela primeira vez, já conto com você se inscrevendo aqui no canal, a sua inscrição é muito importante, conto também com o seu like, deixa o like aí de uma vez que você vai ajudar também o vídeo a ser divulgado para mais vascaínas. E nessa edição, vamos repercutir aqui a entrevista que Carlos Osório, que neste momento é o presidente em exercício do Vasco, concedeu ontem ao jornalista Rica Perrone, falando um pouquinho mais sobre a SAF, explicando alguns pontos e respondendo algumas perguntas. E vamos falar principalmente aqui dos 70 milhões que foram aprovados ali pelo Conselho Fiscal e que agora vão para a votação lá no Conselho Deliberativo do clube, já tem data marcada e terá transmissão da Vasco TV. Então, depois da vinheta a gente começa, a vinheta rodou agora. Então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. E bom, você que acompanha o canal Machão da Gama, você é apaixonado por futebol. E quem é apaixonado por futebol tem que ter o aplicativo OneFootball no celular. OneFootball é um aplicativo gratuito que traz notícias em primeira mão sobre o Vasco e sobre o futebol brasileiro e mundial. Além disso, OneFootball também transmite futebol ao vivo. Você que quer assistir jogos de futebol na tela do seu celular, sem pagar nada por isso, tem que ter o aplicativo OneFootball. Lá eles transmitem mais de 10 ligas pelo mundo e é só você baixar e acompanhar gratuitamente. O link para baixar está na descrição desse vídeo. Ou no QR Code que apareceu agora, você aponta a sua câmera e baixa de graça. Bom, vamos começar falando aqui sobre campeonato carioca. O Vasco que terá dois clássicos, né? Em sequência, o Vasco enfrenta no próximo sábado o Fluminense, no Engenhão. Aí no meio da semana enfrenta a ferroviária de Araraquara pela Copa do Brasil. E no outro final de semana vai enfrentar o Flamengo. Essa partida foi marcada para o sábado, dia 5 de março, às 8 horas da noite. O local ainda não está definido. Essa partida estava marcada para a volta redonda e agora está com o local indefinido. Provável que seja também no estádio do Botafogo, né? O estádio Nilton Santos, o Popular, em Engenhão. Quando tiver o local definido, é claro, a gente traz também aqui no canal. Bom, e a principal notícia de ontem à noite, com toda certeza, foi a aprovação dos 70 milhões de reais pelo Conselho Fiscal do Vasco. Na verdade, é uma recomendação. O Conselho Fiscal do Vasco recomendou a aprovação na íntegra do empréstimo ponte de 70 milhões de reais da 777 Partners. Agora, isso vai para a votação no Conselho Deliberativo. O Conselho Fiscal pegou ali esse empréstimo, leu ali esse contrato de empréstimo e deu o ok. Para o Conselho Fiscal, está ok, pode receber esse empréstimo. E agora, será decidido em votação. A votação do Conselho Deliberativo, que vai acontecer na quinta-feira, às 7h30 da noite, para ratificar ou não a decisão do Conselho Fiscal. O Conselho Deliberativo, ratificando a aprovação do Conselho Fiscal, esses 70 milhões já vão cair aí na conta do Vasco da Gama. Essa votação será transmitida pela Vasco TV, né? A Vasco TV vai transmitir essa sessão do dia 24, também conhecido como amanhã, né? Amanhã, às 7h30 da noite, essa votação aí dos 70 milhões será transmitida na Vasco TV, desse primeiro aporte, né? Da 777 Partners ao Vasco da Gama. Então, a Vasco TV vai transmitir, é uma chance aí, do torcedor vascair não acompanhar de perto e fiscalizar. Bom, e nessa votação, já vai dar para a gente ter uma ideia, né? De como vai ser a votação para aprovação ou não da SAF. Porque muito provavelmente, os conselheiros que votarem a favor desse empréstimo, lá na frente vão votar a favor também da SAF. Quem votar contra esse primeiro empréstimo aí da 777 Partners, provavelmente, lá na votação da SAF, vai votar contra. Então, já dá para a gente ter uma noção aí de como vai ser a votação final lá no Conselho Deliberativo. Então, amanhã é um dia muito importante aí na Vasco TV. O dia da votação, né? Desse primeiro aporte de 70 milhões da 777 Partners, que já foi aprovado para esse ok do Conselho Fiscal e agora vai para o Conselho Deliberativo. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero te convidar para você ir no comentário fixado aqui desse vídeo, que tem o link da 1xbet. E em parceria com a 1xbet, a gente vai fazer um sorteio aqui no final desse mês. O mês já está acabando, então corre aí para você participar desse sorteio valendo um Pix de R$500. É isso aí mesmo que você ouviu. Quer ganhar R$500, colocar R$500 no bolso? Vai no comentário fixado, clica no link da 1xbet, faça lá o seu cadastro e faça lá um pequeno depósito também de qualquer valor. R$10, R$15, qualquer valor pode ser o valor mínimo. Você tira um print desse comprovante, manda para o e-mail que está no comentário fixado, que você ganha aí um cupom para participar do nosso sorteio no final desse mês. Beleza? Estou aguardando o seu comprovante para participar aí da nossa brincadeira e quem sabe levar a quinhentão para casa. Bom, e ontem o vice-presidente do Vasco, Carlos Osório, que nesse momento é o presidente em exercício do Vasco, já que o Jorge Salgado está fora do país, está lá nos Estados Unidos, ele concedeu uma entrevista ontem ao jornalista Rica Perrone para falar sobre a SAF, responder algumas perguntas ali do Rica Perrone, tentar esclarecer algumas dúvidas e eu vou trazer aqui alguns pontos que eu achei importantes. Primeiro, o Rica perguntou como entra esse dinheiro e se os políticos do Vasco, quem participa da atual gestão, quem participou de outras gestões, beneméritos, conselheiros, se essas pessoas vão poder trabalhar na SAF do Vasco. Confira a resposta do Carlos Osório. Nós vamos constituir, depois da aprovação pelos nossos associados e pelos poderes do clube, uma sociedade anônima do futebol, uma companhia que vai vender para a 777 70% das suas ações por 700 milhões de reais. É aí que entra o dinheiro, ou seja, uma nova companhia que o 777 vai comprar 70% das ações por 700 milhões de reais. O Vasco da Gama permanecerá dono de 30% das ações. Essa companhia foi avaliada em 1 bilhão de reais. 770% valem 700 milhões de reais. Então, o dinheiro entra para essa nova companhia. Essa nova companhia está desvinculada do clube de regatas Vasco da Gama. Ela é uma companhia completamente profissional. O controlador vai ter um controle no conselho de administração da companhia. A maioria das cadeiras, o Vasco da Gama como sócio de 30%, também vai ter assentos, mas não numa posição de controle. E, dali para baixo, 100% profissional, Rica. Nenhum, eu não posso participar da direção da SAF, de nenhuma função na SAF, pois os nossos estatutos vão proibir qualquer autoridade, dirigente, benemérito, conselheiro do clube, atuar profissionalmente na SAF. A SAF começa limpa e o mais importante no nosso negócio, Rica, não é apenas um aporte de 700 milhões de reais por 70% das nossas ações. É o fato da 777 também assumir, através da Vasco SAF, os 700 milhões de reais de dívidas do clube de regatas Vasco da Gama. Então, está aí, né? Ele disse que não. Conselheiro, benemérito, quem participou de gestão, não vai poder participar da SAF e do futebol. Ele também falou sobre a exigência do Vasco ter um time forte. no contrato que o Vasco assinou com a 777 Parts, tem ali algumas cláusulas que obrigam investimentos no futebol e uma boa performance esportiva. É isso mesmo que ele disse, que nesse contrato tem ali a obrigação de algumas metas esportivas, como fez o Botafogo. O Botafogo colocou algumas metas esportivas. Até tantos anos, se não acontecer isso, isso e isso aqui, o contrato está desfeito. Primeiro ano tem que estar aqui, 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 segundo ano, aqui, aqui, aqui. Então, segundo o Carlos Osório, tem algumas metas estipuladas aí nesse contrato da SAF. Confira. O Vasco da Gama está fazendo a SAF com três objetivos principais ou com três garantias que nós temos que ter. A 0-0-0-1 é ter novamente o futebol do Vasco competindo em alto nível, a nível nacional e a nível sul-americano. Isso é condição sine qua non. Se o investidor vem e procura o Vasco e alguns investidores procuraram o Vasco com esse perfil. Olha, nós queremos um clube, vamos botar um dinheiro, vocês vão formar jogadores, nós vamos vender esses jogadores e aí a gente vai levando e tal, vamos formar jogadores para fora. Olha, esse não é o investidor que nós queremos. Nós queremos o investidor para colocar num dos cinco grandes clubes nacionais do Brasil para colocar dinheiro para esse clube voltar a disputar todas as competições que participar. Para isso, tem que ter recurso para o futebol e a gente precisa ter salvaguardas. Então, o nosso torcedor pode ficar absolutamente tranquilo que nós temos no nosso contrato, sendo aprovada a SAC, todas as garantias de investimento mínimo no futebol e também garantias de performance esportiva. Ou seja, nós teremos os recursos necessários para que o nosso futebol volte a competir em alto nível e volte a figurar entre os grandes do Brasil a nível nacional e a nível internacional. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de disputar o Campeonato Brasileiro para ganhar, disputar a Copa do Brasil para ganhar, disputar a Copa de Libertadores para ganhar e ser campeão da Supercopa também. Está certo? Ou seja, o Vasco quer disputar todas as competições com condições de ganhar. Para isso, são necessários recursos e também é necessário um investidor que tenha essa cabeça. O Rica Perroni também perguntou ao Carlos Osório sobre a possibilidade de um time forte ainda em 2022. Existe essa possibilidade? Confira. É essa a ideia. É esse o plano. Enfim, a gente vai caminhar nessa direção. Enfim, temos um parceiro forte, temos um projeto bem estruturado, muito bem estruturado. E agora, qual o cronograma, Rica? 90 dias para que a 777 faça do diligence, ou seja, verifique os números do Vasco. Aí ela assina um contrato vinculante, ou seja, oferta final vinculante e essa oferta é levada à apreciação dos conselhos do clube e do associado. Uma vez aprovado, cria-se a Vasco SAC, pinga 120 milhões de reais e começa o jogo. Então é isso. O Carlos Osório não é das figuras mais queridas pelo torcedor do Vasco, mas nesse momento ele é o presidente em exercício, falou ali em nome do clube e a gente trouxe aqui o que ele disse em nome do clube sobre essa questão da SAC ao Rica Perroni. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações às Caínas. Até a próxima. Fui.